Música Nesse vídeo eu resumi algumas noções gerais que você encontra na parte escrita do curso. Você encontra também vídeos de geleias, geleias de frutas, geleias gourmet e pectinas líquidas caseiras. As quantidades são pequenas para serem feitas como testes. Você pode aumentar a quantidade dos ingredientes com a ajuda da tabela de precificação. Quando você for preparar as geleias, não faça outras preparações gastronômicas. E também dedique-se somente a essa preparação para evitar que tenha algum problema. Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e desocupada. Assim você terá uma linha de produção mais eficiente. Em relação aos utensílios, eu faço uma lista de utensílios básicos. Caso seja possível, utilize-os somente para a preparação das geleias. Gostaria de fazer uma renda extra fabricando geleias artesanais? Ou mesmo aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto? Então, dê uma conferida no curso de geleias artesanais do Ganejo Orgânico no app da Hotmart. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Te vejo por lá!